Está sendo executada aqui em Três Lagoas as obras de restauração do prédio da antiga igrejinha, da igrejinha na verdade, da igrejinha de Santo Antônio e também da antiga prefeitura municipal, o Paço Municipal Rosário Congro. Esses dois prédios estão passando por restauração. De acordo com a administração municipal, a obra de restauração da igrejinha está 51,64% concluída. Atualmente, a empreiteira executa a pintura e recuperação de pedras portuguesas, bem como a manutenção de ladrilhos e instalações elétricas. Além da igrejinha de Santo Antônio, a fonte que fica aqui na pracinha de Santo Antônio também passa por restauração. O mesmo ocorre com relação ao piso intertravado da pracinha. Além disso, a pracinha também vai ganhar lâmpadas de LED, grama e pintura de gradis. A igreja foi construída no ano de 1914 e tem em sua influência arquitetônica o barroco mineiro. O prédio da antiga prefeitura em frente à Praça Ramstevich também está sendo revitalizado. A obra está com 23,84% concluída e atualmente está sendo executado serviços de alvenaria interna, instalações hidráulicas sanitárias e drenagem de águas pluviais. O prédio será contemplado com serviços de restauração do layout interno, substituição da parte elétrica e hidráulica, construção de novos sanitários para o público e funcionários, além de pintura, substituição de parte do piso, manutenção da cobertura e revitalização da fachada. O prédio da antiga prefeitura tem mais de 60 anos e é tombado como patrimônio histórico. O prédio da antiga prefeitura tem mais de 60 anos e é o prédio da antiga prefeituração do local.